E aí galerinha, seja bem-vindos, muito obrigado a todos pela ajuda Hoje nós estamos aqui com o nosso Roblox No modo aqui Nada mais, nada menos, que bem-vindos Hoje eu estou aqui com o nosso amiguinho Leonardo Né Leonardo? Música 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 E eles são cores de chocolate, é o guardão de pão e de chocolate. Ah, é que é bom, eu lembro que ele tinha que me chamar de papai. Mas ele falou que era tudo bonito e bonito. Ele falou que ele adicionou um pouco aquilo na minha inscrição. Só que ele tinha que me chamar de papai. Ah, por que eu queria que ele se inscreva em tantas coisas? Ah, não, 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 não. Só bem, não, não. Eu vou falar sério de você, eu já faço esse passeio todo dia há de 50 anos. As máquinas de uso, desde os ingredientes, misturando, desde o início, fazendo o mesmo doce, desde o jeito. A nossa busca não é uma coisa que faz animada. Não, pessoal, você pode fazer a coisa, não, 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 não. E aí 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 E aí